Cuidado! Sete multas de moto que vão te fazer perder a sua CNH. É, americano, hoje vamos falar de sete multas mais frequentes que afetam os motociclistas pelo Brasil. Será que você está na eminência de tomar uma dessas? Cuidado que você pode simplesmente perder a sua CNH. É importante não só conhecê-las, mas também evitar surpresas desagradáveis. E, obviamente, manter a segurança no trânsito, né, americano? Mas aí é o seguinte, cara, aproveita que você vai assistir até o final e já deixa seu likezão no vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, porque, ao fazer isso aí, você diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma e dá aquela moral para a gente. Americano, aproveita você, cara, que está de moto e não fica sem seguro, não. Se você quiser um seguro bom de motos, é BNP. Mais de três anos, parceirão aqui do canal e é a melhor cotação do Brasil. Faça seguro para a moto de qualquer cilindrado. Então, cola lá, fala com o Renan, direto nesse telefone que está aparecendo aqui, que você não vai se arrepender, beleza? Não anda sem seguro, não. Sua vida vale muito mais e seu dinheiro vale muito mais. Bora para o vídeo! É, americano, todos nós nos vemos em situações em que, de vez em quando, a gente acaba dando aquela pisadinha na bola. Ninguém está livre disso aí. Então, vou te falar de sete multas que, realmente, são bastante comuns e algumas delas podem fazer até você perder definitivamente a sua carteira nacional de habilitação. A nossa primeira multa é desrespeitar o sinal vermelho, cara. Viu o sinal amarelo para a motoca? Porque muitos motociclistas, na pressa do dia a dia, acabam ultrapassando ali na emenda do amarelo para o sinal vermelho ou até mesmo o sinal vermelho em algumas situações que o cara não consegue nem frear, dependendo da velocidade, né? É uma multa considerada gravíssima. Ela te dá sete pontos na carteira e ela te dá um valor aí para pagar de R$ 293,47. Lembre-se que duas infrações gravíssimas fazem você perder a sua CNH. Então, se liga nisso aí porque aconteceu uma e somou mais uma de uma outra multa ou recorrência na mesma multa, você pode ter a sua CNH suspensa imediatamente. A nossa segunda multa parece que não acontece, mas é muito comum. E é muito comum, inclusive, na região norte que eu estou morando aqui, em Belém do Pará. Vou dar aquele puxãozinho de orelha na galera que é pilotar moto sem o capacete. Ô, papai, não faz isso não, porque é o seguinte, cara, capacete é o para-choque da moto. Bateu? Bateu a cabeça no chão? Meu filho, você vai de arrasco para cima, não tem nem o que fazer. Ou vai dar trabalho para os outros, para o resto da vida. Então, dirigir sem capacete, conduzir a motocicleta sem capacete ou transportar passageiros sem capacete também. Ah, esqueci o capacete, vou levar alguém rapidinho. Não vai não, meu filho, porque também é uma multa gravíssima te dar 7 pontos na carteira e também os 293 reais e 47 centavos. Então, esqueceu o capacete? Não vai não. Não coloca na garupa, fica e resolve a situação antes de subir na moto. A nossa terceira multa, talvez seja uma muito comum, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo, ou pelo menos a grande maioria, já passou por uma situação dessa, que é multa por excesso de velocidade. Ah, americano, mas eu só ando na velocidade da via. Não estou falando disso, não. Isso aí também pode te dar multa, porque o agente de trânsito pode te flagrar com algum equipamento que você nem viu. Mas os radares eletrônicos, que estão cada vez ficando até mesmo mais evoluídos, como aquele do Doppler lá, que emite o sinal magnético e pega a sua moto, mesmo que você tenha passado por ele, esse também funciona. Mas os pardais, os radares eletrônicos tradicionais, também conferem multas. Cara, essas multas podem variar. Se você passa 20% acima da velocidade permitida, você leva aí 4 pontos na carteira, é considerada uma multa média e você paga um valor aí de R$130,16. Se você passou entre 20% e 50% acima da velocidade máxima permitida, você ganha uma multa grave, são 5 pontos na carteira e você paga um valor aí de R$195,23. Se você passa acima de 50%, é aí que mora o perigo. É considerada uma multa gravíssima, são 7 pontos na carteira e, pasmem, R$880,41, porque ela tem um fator de multiplicação por 3. Então o valor da multa grave é multiplicado por 3, chegando aí a um valor altíssimo aí para você. E, obviamente, como é um caso de infração gravíssima, você pode também correr um sério risco de ter a sua carteira nacional de habilitação suspensa. A nossa quarta multa é bem comum e pode acontecer com qualquer um de nós, que é estacionar a moto em local não permitido. Cada vez é mais comum, principalmente nas regiões centrais das cidades, você ter estacionamentos exclusivos para a moto que façam que você seja obrigado a utilizar aquele estacionamento. Você não pode, de maneira nenhuma, independente do tamanho da sua moto, eu estou falando porque eu mesmo já fiz isso muitas vezes, parar em vaga destinado a veículos de 4 rodas, ou aos carros, ou caminhões, ou ônibus. O fato é que é considerado uma multa grave, você leva aí 5 pontinhos na carteira, paga uma multa de R$195,23 e você tem que se ligar nisso aí. Também se cuida com calçada, com ciclovia, com vaga destinado a pessoas que são portadoras de necessidades especiais, se liga nisso aí. Não dá para parar dois minutinhos e ir ali e voltar, pode até acontecer. Mas pode ter certeza que se alguém te denunciar ou se tiver um agente de trânsito, ele vai lavrar uma multa e 5 pontos na sua carteira. A nossa quinta multa é um pouco menos comum, mas também pode acontecer que a pessoa conduzir a motocicleta com a CNH suspensa ou caçada. Notem que eu não falei vencida, tá? Suspensa ou caçada, né? Então continuar dirigindo mesmo após a suspensão da CNH, e serve para carro também, você tem uma multa aí que é considerada gravíssima. São 7 pontos na sua CNH, R$880,41, porque tem também o fator multiplicador por 3, e você tem uma penalidade adicional e possível detenção do veículo e da CNH. Então tem que se ligar nisso aí, fique esperto, não dirige ou pilota com CNH vencida, beleza? A nossa sexta multa, ela fala sobre o licenciamento da motocicleta, tá? Então você precisa estar portando o licenciamento, pode ser na forma impressa ou digital. Você pode obter a forma digital no seu CNH digital, e o agente de trânsito é obrigado a aceitar as duas formas, tanto impressa quanto digital. Então circular com a motocicleta sem o licenciamento anual, ou com ele vencido, né? Tem que se ligar nisso também, é uma multa também considerada gravíssima. São 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, R$293,47. E lembre-se que se você soma duas multas gravíssimas, a sua carteira passa a valer apenas 20 pontos na somatória geral, e você tem um risco enorme de ter a sua CNH suspensa, ou até mesmo perder a sua CNH. É uma multa gravíssima, e nessa condição aí o veículo pode ser apreendido e conduzido ao pátio, se você não tem o licenciamento do veículo. E por último, a nossa sétima colocação, conduzir a motocicleta fazendo manobras perigosas. Ah, americano, eu não faço manobra perigosa, porque a gente tem a impressão que manobra perigosa é o cara que dá grau na moto, que empina a motocicleta, mas não é só isso não, tá? Tem vários itens que são considerados manobras perigosas, e eu vou te contar que até mesmo uma prática que é comum, o cara tirar as duas mãos do guidão da moto, isso é considerado uma manobra perigosa. É a mesma coisa considerado na legislação de que você empinar a sua moto ou dar um grau na moto. Então se liga nisso aí, porque é uma prática recorrente entre os motociclistas, tá? Tirar as duas mãos do guidão, ainda mais quando está viajando, dar aquela espreguiçada, ou pilotar com a mão só, também é considerado uma manobra perigosa, tá? É uma multa gravíssima, são sete pontos no CNH, custa aí R$ 293,47, não tem o fator de multiplicação por três, né? Então é considerado aqui, de acordo com o documento, realizar manobras arriscadas, como empinar a moto ou fazer zigue-zague entre os veículos e também pilotar sem as mãos, tirar as duas mãos do guidão. Então se liga, porque você pode estar se colocando em alguma situação que te leve a multas gravíssimas e certamente você não quer passar pela dor de cabeça, que é perder ou ter suspensa a sua carteira nacional de habilitação. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Escreve aí pra nós, CNH Multa Brasil, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Deixe seu like, deixe um comentário, uma semana abençoada, hoje é quarta-feira, um restinho de semana aí pra você, eu te mando toda a energia positiva que eu tenho aqui pra você, pra sua família e tenha uma semana espetacular. Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreve no canal e impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau.